e como é que a gente faz a cana crescer mais né todo mês por exemplo você tem aqui essa palha aqui aí você tem que ir tirando né tirei aqui essa palha aqui ó essa aqui também dá para sair se tira né porque aí vai dar mais força para o galho galera vai ficar mais forte você pode tirar a mesma que pode tirar isso aqui eu também e assim você vai fazer sucessivamente por todas as canas ela vai crescer rápido você quer me que tá bonita é a cana caiam não tá verde ainda tá verde ela vai dar bem grande ela tá com mais um metro tem um metro e vinte de cana aqui ela novinha né clique abaixo na descrição do vídeo para conhecer o curso como construir uma fazenda vinte de cana aqui ela fica novinha né e ela vai crescer bastante ainda não como é que sabe que ela vai crescer por essa cana aqui ó os notam bem curtinho porque que acontece isso porque aqui na região é seco são seis meses de seca aí nos seis meses de chuva cresce ficou normal né mas nos seis meses de seca é fica pequeno então como tá chovendo você já vê que tá grande aqui ó tá grande aqui de uma folha para o outro então o nó vai ficar grande se tá curtinho o nó fica pequeno essa época do ano tá tudo grande porque tá chovendo aí então tem esse tem esse detalhe então com isso aí você vê que a cana ela tá é se desenvolvendo então você vai tirando as folhas vai deixando sem folha vai que ela vai crescer bem alta mesmo aí você a sua cana vai crescer em mais tempo você vai ganhar em vez de tirar um ano tirar com dez meses nove meses você já tá tirando pena então não se esqueça aí de se inscrever no canal deixa o like olha aí nos comentários para conhecer o nosso curso de como montar um sítio do zero aí não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal também clica aí abaixo do link e é tanto no primeiro comentário vai ver lá nos comentários você vai naquele primeiro comentário clica lá e conhece aí o nosso livro nosso curso aí a respeito de como trabalhar com a agricultura e ter uma fazenda próspera aí uma pequena propriedade próspera e também na descrição do vídeo só lá embaixo arrasta para baixo lá e vê lá no na descrição desse vídeo é um lê lá direitinho você vai também tem o link de acesso aprenda a ganhar dinheiro com o comércio de garapa de cana clique abaixo para conhecer o método revolucionário e se você gostaria de conhecer uma maneira de ganhar dinheiro sem sair de casa investindo quase nada e conquistar todos os seus sonhos clique no link abaixo da descrição